Oi pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras do mês de março e um pouquinho sobre os processos e frequências aqui do B de Barbárie. Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu tive uma crise sobre produção de conteúdo em janeiro. Eu falei disso abertamente com vocês. E por um momento, para que eu pudesse repensar a forma como eu produzo o conteúdo eu precisei parar de fazer esse esquema que eu faço com vocês, câmera parada, formatos específicos porque eu precisava um pouco arejar a cabeça. E para ser sincera, nesse período eu fiquei até um pouco enjoada de assistir outros canais por causa dessa repetição. É muito comum que em comunicações de qualquer tipo a gente tenha formatos e quadros mas eu acho que na literatura a gente ficou cada vez mais conformado com alguns deles e a repetição, a robotização, a automatização desses formatos fazem com que a gente faça cada vez menos em relação à qualidade e talvez menos animados, menos empolgados. Cada vez a gente assista talvez também com menos empolgação. Então eu venho repensando como fazer isso, como trazer outros conteúdos aqui e eu quero muito que vocês me digam também conforme esses conteúdos forem saindo o que vocês estão achando desses formatos e tipos e etc. Eu instituí a quinta-feira do TBT, estou repostando todos os conteúdos que eu fiz para o TikTok e para o Instagram nos últimos anos às quintas-feiras aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Alguns deles tem bastante views, então eu espero que isso seja um indicativo de qualidade porque muito pouca gente comenta nos shorts porque é muito diferente a lógica do feed dos shorts. Enfim, mas espero que vocês estejam gostando. Estou de cabelo castanho lá, ainda vai ficar assim, ainda vai ficar roxo e aí vai chegar no verde para vocês verem como faz tempo que esse conteúdo foi publicado em outras redes. mas aí falta esse conteúdo de fôlego que eu geralmente postava às quartas e domingo eu percebi que fazer esses conteúdos que não são tão automáticos vai me exigir mais então eu não vou conseguir postar duas vezes por semana, né? E se eu conseguir postar vai ser nesse esquema, né? As quintas-feiras os TBTs, os shorts e aos domingos talvez um conteúdo de fôlego mais longo. Meu projeto era, agora que eu estou num momento melhor de criação, começar abril então já com vídeos todos os domingos. Eu espero que dê tudo certo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 2, então meu projeto é gravar ele, editar e postar ainda hoje. Espero que dê tudo certo, espero que eu consiga fazer isso nos próximos dias também. Mas aí para poder fazer esse vídeo que ele é um pouco mais rápido, né? Na produção, na pós-produção principalmente, eu precisei retornar a um modelo antigo, a um desses modelos automáticos. E eu não estou dizendo que eles são ruins, que eles são péssimos, que ninguém merece fazer. Eu tive uma relação péssima com esse Leituras do Mês, principalmente pelo fato da reação do público de, ai, o quanto você lê, você lê muito, como é que você faz para ler tanto. Isso me incomoda profundamente por vários fatores pessoais e políticos que eu já abordei em outros vídeos. Talvez eu volte a abordar. Mas quando eu fiz isso de tentar fazer coisas novas, eu perdi o costume de sentar aqui e gravar. Eu perdi essa frequência. E aí eu fui perdendo a mão. Ai, meu Deus, é domingo, eu não fiz nada, sabe? Então hoje eu peguei, sentei aqui, montei esse tripé, falei, vamos fazer do jeito tradicional, vamos fazer uma coisa simples e vamos dar continuidade, vamos começar esse mês de abril. Vocês devem estar já de saco cheio de me ouvir falando. Então vamos, vamos falar das minhas leituras de abril. E eu espero que vocês curtam aqui esse conteúdo, comentem por favor. E, sei lá, é isso. Era um desabafo, um comentário. Muitos de vocês me perguntam isso, principalmente lá no Instagram. Me sigam no Instagram, arroba B de Barbaria, a gente conversa bastante por lá. Tô quase chegando em 10 mil lá. Me sigam pra me ajudar. Mas muita gente pergunta pra mim sobre os processos, sobre como eu tô me sentindo, sobre por que tá saindo menos coisa. Então eu achei que valia a pena esse grande prólogo, ainda que talvez me confundir. Gente, março foi um mês que teve 4.517 dias. Além de ser o mês da mulher, eu acho que foi o mês da luta pra sobreviver ao mês de março. Porque foi um mês muito pesado, né? Foi um mês, a primeira vez que a gente tem o mês de março após o governo Bolsonaro. Então a gente tem comemorações de verdade da mulher. Eu fui pra Brasília pra acompanhar a sessão solene da Marielle Franco no dia 14 de março. Que foi muito linda. Eu espero muito que agora nesse governo a gente tenha respostas de verdade com relação ao assassinato político, de gênero e de raça de Marielle Franco. Então teve muita coisa acontecendo e ao mesmo tempo nunca acabava esse mês. E a gente ainda teve aqui no finalzinho também, né, o dia 31 de março. A primeira vez em alguns anos que as Forças Armadas não vão comemorar um golpe de Estado que vitimou a população brasileira. Então politicamente foi assim, exacerbante o mês de março. E eu li muita coisa também. Então eu vou começar falando pra vocês das leituras que eu trouxe do mês anterior, né? Bom, pra quem não sabe eu tenho um catarse, né, catarse.me é barra B de barbárie. Que tem um grupo de estudos. E a gente tem nesse grupo de estudos temáticas trimestrais. A desse trimestre era encarceramento. E nós lemos em dois meses, fevereiro e março, O Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, no Michel Foucault. Foi uma experiência bastante complicada. Primeiro porque assim, essa edição da Vozes, ela é bem ruinzinha no sentido de fôlego de leitura. Eu não sou muito de reclamar de edições. Eu não reclamo de Folha Branca, eu não reclamo de um monte de coisa. Mas uma coisa que me incomoda profundamente é o livro não ter margens. Eu me sinto meio claustrofóbica dentro da leitura. Eu fico querendo sair. E uma coisa também que me incomoda profundamente é tipo o livro que acaba no final, assim, ó. Tipo, essa é a última página do livro de texto. E aí acabou o livro. Em livros teóricos isso não é muito comum. Porque geralmente a gente tem referências bibliográficas, textos extras e tal. E me deixou, me deixou, teve uma sensação de claustrofobia pela edição como um todo. E o texto em si, ele é, assim, ele é muito importante. Ele é um texto que eu acho que ele é incontornável do debate de encarceramento. Eu tenho certeza que eu não entendi metade do que ele se propõe a dizer. Porque ele entra em muitas áreas do conhecimento que não são a minha praia, como a filosofia, como o campo do direito, né. A parte política foi o que eu abstraí mais daqui. Mas ele é um livro que ele... Eu vou colocar aqui como mal escrito e editado. E eu vou explicar pra vocês, tá. Ele não é mal escrito porque o Foucault escreve mal. Mas eu considero que algo é mal escrito quando se trata de um livro técnico, teórico. E ele não se propõe a ter uma dinâmica de aprendizado, né. E aí eu não digo que o Foucault tinha que ser didático, dar exemplo, desenhar. Mas eu acho que as escolhas do texto, elas são escolhas que o Foucault entende como dele, né. Tipo, naturais dele. Mas elas não se propõem a fazer um diálogo com o leitor. E eu digo isso porque o texto não tem um formato fixo. Cada parte dele tem um gênero e às vezes ele faz interrupções do texto, né. Coloca um asterisco lá pra começar um novo tópico. E ele simplesmente muda e ele começa a fazer frases com respostas. E você, tipo, não sabe primeiro se aquilo ali tá vindo de fora, se tá vindo do Foucault. Então ele tem uma confusão, né, como edição em cima. Fica me perguntando se é aquela famosa coisa, né. O editor recebeu isso aqui, achou confuso pra caralho. Mas falou, é o Foucault, eu não posso falar nada, vai ser publicada desse jeito. Então tem umas coisas assim. Por exemplo, termina o texto e aí tem uma notinha, né. Então assim, a frase. Temos que ouvir o ronco surdo da batalha. Notinha número 12. Aí você vai no rodapé. Interrompo aqui este livro que deve servir como pano de fundo histórico para diversos estudos sobre o poder da normalização e sobre a formação do saber da cidade moderna. Primeiro, isso aqui mostra pra gente, tipo, pra mim um texto que tem que dizer que acabou é porra, você escreveu mal pra caralho o texto. Porque o texto que acaba, se ele se conclui, você não precisa dizer que acabou. E dois, mostra que ele sabia a importância histórica que esse texto teria. Então ele tava cagando pra como seria escrito porque ele sabia que ia um teclé de qualquer forma. Errado, ele não estava. Importante? É. Mas é uma leitura penosa. É isso que eu quero dizer pra vocês. Por outro lado também, aconteceu uma parada que já tinha acontecido outras vezes. Que foi, eu li muitas pessoas que se basearam no Vigiar e Punir. Por isso é essa obra seminal. Então quando eu cheguei no Vigiar e Punir, eu senti que tinha poucas novidades porque eu já tinha ouvido as pessoas me contarem essas coisas, né? Pelo Encarceramento em Massa da Juliana Borges, pelo Estarão das Prisões e do Soletas da Angela Davis. Todos esses livros que são mais didáticos e coesos, acredito, na sua forma. Mas o que é muito interessante aqui e que eu acho que os outros livros citam, mas não explicam exatamente, é a teoria do panóptico, né? Que é essa estrutura, que ela é arquitetural, mas ela também pode ser metafísica, subjetiva em outros aspectos, de fazer as pessoas se sentirem observadas e vigiadas para que elas não precisem ser observadas e vigiadas, porque elas vão fazer isso automaticamente consigo próprias. Elas vão se autorregular porque acreditam que existe uma regulação externa. Esse conceito realmente, eu só vi desenvolvido realmente aqui com imagens e tudo mais, então nesse sentido essa parte para mim tem sido a mais empolgante da leitura. Mas é um livro super importante, eu recomendo que vocês leiam. Também estou correndo atrás do prejuízo do meu projeto de 30 livros para ler antes dos 30. Tem um vídeo aqui no canal, né, desse projeto, e se vocês não viram, dê uma olhadinha lá. O que eu fiz? Faltam 3 anos, né? Faltavam 3 anos quando eu comecei. Então eu fiz uma lista de 10 e quando for meu aniversário esse ano, eu vou dizer o que eu li desses 10 e vou colocar mais 10 e vou fazer isso até completar esses 30. que a ideia é que eu não enjoo da minha própria lista quando eu chegar no último, né? E uma das leituras que eu tinha que fazer era o Exaú Jacó, do Machado de Assis. Estava há muito tempo sem ler Machadão, fiquei muito empolgada de fazer essa leitura. E eu não sabia nada sobre o Exaú Jacó, inclusive eu sabia que ele era protagonizado por dois irmãos e eu achei que o nome dos irmãos era Exaú Jacó e não é, é Pedro e Paulo, que foi uma coisa que eu não consigo superar, isso é muito Machadiano na minha cabeça. Porque o Machado de Assis tem essa jocosidade, né? É claro que tem uma relação entre a história de Exaú Jacó, bíblicos, e Pedro e Paulo, que também são nomes bíblicos, né? Mas estou falando do Pedro e Paulo agora, do Machado, mas eu acho muito curioso essa escolha dele de colocar no título. Acho que existe um propósito. A gente vai ter esses dois irmãos que são gêmeos, mas que são iguais e diferentes de uma forma bastante curiosa, né? Essa simetria que o Machado de Assis cria neles. Então, os dois são envolvidos com política, mas um deles é situacionista de última hora, um deles é oposicionista ferrenho. Então, mesmo quando muda o governo, eles mudam a posição deles com relação ao governo estabelecido, mas eles continuam sendo situação e oposição. Então, é muito interessante essa dinâmica que é criada. A gente tem aqui casos clássicos, né? Então, o Machado de Assis colocando um triângulo amoroso entre esses dois irmãos, e a Rosa, se não me engano, que é o nome da Flora. Flora é o nome da menina. E aí tem essa dinâmica do não dito, né? Dos dois flertarem com ela, mas ela não se posicionar, e esse triângulo amoroso ficar sempre suspenso sobre essas relações. É um livro que exige mais da parte política do leitor, e em alguns momentos eu tinha que parar e dar uma pesquisadinha sobre o que estava acontecendo, para entender algumas piadinhas que eu sabia que estavam ali, mas que estavam me faltando informação. Mas foi uma delícia de ler. E é muito curioso, porque eu não sabia, não faz ideia. Começo esse livro com um prefáciozinho, um prólogo, dizendo que esse livro foi escrito com base nas anotações do Aires. E aí eu falei, calma, mas o Machado de Assis tem um livro chamado Memorial de Aires, né? E aí eu fiquei morrendo de vontade de ler. O Memorial de Aires é o último livro publicado pelo Machado de Assis, e esse aqui é o penúltimo, né? Então tem essa dinâmica, que o Machado de Assis também fazia muito, de interrelacionar os livros na obra dele. Então são dois livros que se dialogam por esse personagem, assim como o Kim Casborba dialoga com Dom Casmurro, né? Então a gente tem... É Dom Casmurro? Ou é Brascubas? Acho que é Brascubas. Brascubas e Kim Casborba. Então eu acho legal essa criação de mini-universos que o Machado de Assis vai criando, e conforme a gente vai lendo, a gente vai construindo. Também foi um livro que quando eu comecei a ler eu estava muito empolgada, e aí eu tive que parar várias vezes por vários outros motivos, e no final eu queria ter estado mais empolgada com ele. Eu acho que é um sentimento muito comum de leitores, que você olha e fala, putz, eu comecei no momento certo, estou terminando no momento errado esse livro, mas ainda assim, foi uma leitura muito prazerosa, e me acendeu a vontade de ler outros livros do Machadão. Aí eu li o Jefferson Tenório, finalmente. Esse autor nacional que todo mundo fala bem, eu li dois livros dele. Eu comecei o mês lendo A Vista da Pele, literalmente, assim, eu peguei... Não se eu peguei no dia 30 de fevereiro, ou no dia 30 de fevereiro, olha, que maluca, meu Deus. No dia 28 de fevereiro, ou se eu peguei no dia 1º de março, mas eu simplesmente devorei, eu fiquei completamente encantada, sem brincadeira quando eu digo que eu comecei esse livro, e eu acho que eu chorei por 20 páginas, porque eu estava chorando, assim, a lágrima ainda estava escorrendo, acontecia alguma nova coisa, eu voltava a chorar, e eu falei, caramba, não é possível, né? E várias outras vezes ele me emocionou, eu voltei a chorar nesse livro, não me lembro de um livro que eu tenha chorado duas vezes, como esse aqui, então, ele ficou muito, 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 muito importante, assim. Esse aqui vai diretamente para os melhores livros do ano, junto com Casas Vazias da Brinca Navarro, que ele ia em janeiro, com certeza absoluta. E ele conta a história de um homem que acabou de perder o pai, e aí esse garoto vai fazer... Esse garoto, né? Ele também é um homem. Ele vai fazer rememorações dessa arqueologia familiar, né? Então, ele vai falar de como os pais conheceram, ele vai falar de quando ele nasceu, ele vai falar de quando os avós conheceram, e ele vai indo, assim, nessa árvore, e vai contando para a gente, vai formulando todas as dificuldades, todas as complexidades dessa família, que é uma família de pessoas negras, que vive... Agora eu estou na dúvida, ele vive no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul? Geograficamente são distantes, mas é porque o Jefferson, ele é carioca, mas ele mora no Rio Grande do Sul, então bateu essa dúvida. Agora, mas enfim. E aí tem essa questão também, não só da negritude muito presente, como também do pai, que é professor, e como os professores estão inseridos nesse sistema de educação público precarizado. Então, é muito emocionante, assim, se você não leu, leia. Eu peguei ele para ler porque eu tinha comprado o ingresso para ir ver a peça que está aqui em São Paulo, mas aconteceu que eu tive que ir para Brasília, trabalho, como eu comentei com vocês, e adivinha? Não pude ir na peça, e eu não consegui nem passar adiante o meu ingresso, porque eu comprei ele fisicamente, não virtualmente, então agora eu estou só de descruzados para que essa peça ou se estendida no Sesc, ou que o próprio coletivo vá performar em outros lugares, quem sabe no Sesc em Santo André, seria perfeito para mim, eu quero muito, muito ver o feedback das pessoas que foram assim, está incrível, inclusive eu fico muito chateada toda vez que alguém posta que foi, porque eu fico de coração quebrado, mas eu espero mesmo, e eu acho que não tem como, né? O sucesso de vendas no primeiro dia foi estrondoso, então eu não acho que eles vão deixar de estender essa peça. E aí no final do mês, eu acho que foi inclusive, se não o último, um dos últimos livros que eu li, eu li o Estela Sem Deus, ele com certeza foi o último que eu comecei no mês de março. E o Estela Sem Deus, na verdade, é um romance pregresso, do Tenório, né? Ele ganhou o jabutico, a mesa da pele, e antes ele havia escrito esse aqui, se eu não me engano, o segundo romance dele. Esse livro aqui vai ser, então, narrado pela Estela, que é uma garota negra e periférica do Rio Grande do Sul, aí sim eu já, tá mais fresco na minha mente, e ela vive com essa mãe que tem uma dificuldade financeira, o pai não tá presente, ela tem um irmão também ali mais novo, tem toda uma dinâmica de migração, ela vai morar com uma madrinha no Rio de Janeiro, essa madrinha é muito religiosa, pra ela existe um embate religioso que tá em todo o livro, mas que vai ser exacerbado nessa parte do Rio de Janeiro, porque a madrinha faz com que ela vá na igreja, ela começa a culpar tudo que aconteceu na vida dela, ao fato de ela própria não ter uma fé em Deus, mas ela tem essa pegada de questionar a vida, e isso vai fazendo com que cada vez mais ela questione, né, não a existência do Deus, mas talvez como se dá essa existência. Então é curioso que o livro Chama Estela Sem Deus, numa ideia de que tudo que aconteceu de ruim com ela era porque Estela estava sem Deus até então, né, pelo menos é a leitura que eu faço desse título, mas ela nunca ignora a existência de um Deus, ela nunca diz que ele não existe, mas ela vai questionando a narrativa que é dada pra ela sobre Deus, até que ela crie uma que faça sentido pra ela, e o livro termina com essa conclusão que é muito bela, assim, eu me emocionei nesse final. Eu acho que esse livro, ele tem muitas características do que me fizeram gostar do Jefferson Tenório, ele termina capítulos com ganchos emotivos muito bons, e eu acho que isso faz a leitura ser fluida, isso faz a gente se emocionar, mesmo quando você não estava gostando muito daquele capítulo, ele termina de um jeito alto, mas eu acho que aqui ele peca um pouco na linguagem, às vezes eu tinha dificuldade de acreditar que aquele pensamento era da Estela, tem uma parada que é muito curiosa, né, quando a gente vê na vida real uma criança, ou um adolescente, né, falando pra gente algo que é inteligente, e que é elaborado daquela forma infantil, de quem não conhece o mundo, é muito bonito, e a gente ri, a gente se diverte, agora, isso dentro do livro é muito complicado, porque você tem que fazer isso muito bem, pra que a gente não se lembre que é um adulto escrevendo, e que o adulto tá se utilizando desse conhecimento de mundo que ele já tem, pra fazer esse pensamento da adolescente, da criança, ser engraçadinho, ser perspicaz, né, e como existiam algumas, alguns momentos, o texto me lembrava que era um adulto, assim, então eu acho que perdia um pouco pra mim dessa surpresa positiva, mas ainda assim é um ótimo livro, sabe, é só aquela coisa, eu já tinha lido o livro dele que é considerado melhor, até pela questão do prêmio, né, e aí você cria também um parâmetro, então não tem como você retornar e achar esse livro talvez tão bom, apesar de que muita gente leu o Estela Acendeu os Depois e me falou que gostou mais, mas, pelo menos pra mim, é meio evidente que existem essas falhas, e que eu acho positivo ter lido O Avesso da Pele e saber que não tem O Avesso da Pele, então existe também essa melhora de qualidade, eu acho que eu vou falar isso, né, que parece que é um jogo de videogame, mas de certa forma sim, de certa forma eu acho que o Jefferson Tenor escreve muito melhor em O Avesso da Pele. Li, porque me deu vontade, Moderato Cantabile, né, eu li no finalzinho do ano passado, se não me engano, meu último, da Duhá, que foi o Hiroshima Meu Amor, e assim, eu fico guardando um pouquinho, eu tenho o Amante da China do Norte aqui em casa, mas eu sempre fico na expectativa da Relicada lançar os novos, né, aqui a gente tem uma tradução da Adrena Lisboa, né, ela tem feito algumas traduções pra essa coleção, e eu adoro esse texto que ela traduz, eu sinto que existe uma musicalidade, uma fluidez do texto, assim, incríveis, então, fica aqui também a minha referência, e esse livro eu li de um dia pro outro, assim, eu peguei e falei, ah, eu vou ler tranquilamente, mas achei que isso é um livro meio cansativo, nada disso, Moderato Cantabile, né, em italiano significa moderado e cantante, e a gente descobre isso logo no começo, porque a gente tem uma protagonista que é a Andes Barredis, não sei se é assim que se pronuncia, mas, enfim, que leva o filho dela pro maluco de piano, e a professora tá pedindo pra ele tocar, então, Moderato Cantabile, Moderato Cantante, tudo mais, e aí a gente escuta um grito vindo de fora, no final dessa aula a Anne vai com o filho até o local onde esse grito aconteceu e ela descobre que aconteceu ali um assassinato, um homem assassinou uma mulher com uma arma de fogo e o corpo tá ali, né, e aí durante as oito noites seguintes essa mulher retorna a esse bar e ela vai conversar com o Chauvin, que é uma das testemunhas desse crime, e aí tem toda essa pegada que é bastante bovariana, mas também bastante duraciana, da traição da relação que ela é extraconjugal, mas ela é sempre mediada por um fator externo, né, então no Hiroshima Munamur, pelas questões políticas de Hiroshima Elever, e também aqui a gente tem esse fator do assassinato, a tentativa de compreender esse assassinato, ele é um texto completamente lacunar, então em momento nenhum eles, tipo, se beijam, ou se dizem apaixonados, isso tudo fica nas entrelinhas, no não dito, e eu acho isso, a potência da beleza da literatura de Duhá tá nessas lacunas, sabe, então faz muito sentido que esse texto seja o texto foi o primeiro dela que estourou com o processo de crítica, né, ganhou o Pricks de Mines de 58, e foi o que ela começou a ser falada a respeito, né, e eu fico feliz que seja uma característica que ela carrega durante toda a obra, pelo menos no que eu já li, tanto das obras em si, quanto da crítica sobre as obras dela, e continuarei lendo tudo da Duhá, que foi publicada aqui no Brasil, que eu amo demais. aí eu li, eu tô esse ano tentando ler os livros de poesia do círculo de poemas da... ai, da Luna Park com a Fósforo, né, eu tinha alguns aqui do ano passado e tô colocando pra jogo, e aí esse ano, esse mês eu peguei o Ondula Savana Branca do Rui Duarte de Carvalho, e eu tava com expectativas baixas porque o Rui, ele é nascido em Portugal, ele se muda pra Angola, e ele vai ser um poeta importante da libertação, então eu tava com um pouco de preconceito, pra ser muito sincera, tentando entender onde ele ia se posicionar, mas eu descobri depois que o Rui Duarte, ele inclusive se nacionalizou, se cidadanizou, sei lá, como angolano, ele fez parte ativamente desse processo de independência, e a poesia dele é sensacional, eu não sei explicar muito bem, mas ele faz algumas emulações da contação oral, de histórias, então o próprio jeito como ele joga o texto, é muito comum de dinâmicas de roda, de dinâmicas coletivas, e é muito bonito, tem um monte desses saberes da natureza, tem um monte desses espaços culturais, e com uma naturalidade que eu não tava esperando, né, e aí por isso que eu digo, eu fui preconceituosa com o livro, e ele me surpreendeu positivamente, também gostei muito dos textos extras que o Círculo de Poemas trouxe, porque contextualiza a importância do Rui Duarte de Carvalho na Angola, e como isso não chega tanto pra gente, pelo menos quem tá fora do debate de literaturas africanas, né, porque os meus amigos que lêem literaturas africanas, assim, todos, ah, surtaram quando viram lendo, ah, esse cara é foda, então, ele é bem conhecido porque ele estuda a coisa, ah, e eu tô com um cupom de desconto de 15% em qualquer assinatura do Círculo de Poemas, tá? Então, se vocês quiserem assinar, é só colocar lá Barbary Underline 15, tá? Eu indico muito, eu tô amando fazer esse processo. O Clube Dubli desse mês leu a Mora de Antelaborso Puleço, eu já havia lido, já tem resenha aqui no canal, então eu não vou falar muito, mas eu queria comentar com vocês que essa ediçãozinha nova, ela conta com um prefácio da Natália que eu achei incrível, falando de todo o trajeto que a Mora percorreu na literatura brasileira, toda a vida dela também como autora nesse processo e conta também com três contos extras e se não me engano dois pós-fáceos novos. Então, assim, pra quem tava na dúvida se vale a pena comprar, tô deixando aí as informações pra vocês tirarem suas conclusões. E lá em Brasília eu fui visitar o Cebinho que muita gente me indicou e ele é maravilhoso, eu espero ir um outro dia em Brasília pra poder, assim, passar a tarde cavucando no Cebinho. Então, obrigada, Leninha, por ter me levado lá e passeado comigo. E pra não sair de mãos abanando eu trouxe O Muro, esse quadrinho de Frey Ponte Bailey publicado pela Nemo. Eu queria muito lembrar porque que eu queria ler esse livro porque ele tava na minha lista, sabe aquela coisa de mil anos, tipo 2017, quando eu fui tirar da minha lista de desejados, né? Foi publicado aqui em 2015 no Brasil. E ele conta a história dessa garota que eu já não me lembro o nome e que ela tem uma mãe que vai atrás de um namorado em outro país, né? Lembrando que se passa na Europa, então essa facilidade de viagens. Um pai que fica super ausente que, ah, você é independente, fica aí, eu confio em você. E essa garota começa a entrar em depressão, ela tem dificuldade porque a mãe da melhor amiga dela também começa a ver alguns comportamentos e quer afastar a filha, ela se sente solitária, ela vai se apaixonar por um garoto que comete vários delitos. Mas eu achei um livro bem assim, se temos orgulho de sermos jovens, usarmos drogas e bebermos álcool, eu sei que o final ele é meio anticlimático nesse sentido, né? Ele mostra que isso não leva a nada, não é como se fosse uma apologia, mas eu acho que o tom do livro inteiro é meio esse, assim, e aí eu achei meio fraco, pra ser sincera. Então, é isso, infelizmente eu não gostei. E, pra finalizar, eu li mais um livro do 30 Antes dos 30 aqui nesse mês, que foi uma Cunaíma do Mário de Andrade nessa edição belíssima da Antofágica. E pra não ficar restrita aos elogios à parte estética, eu queria elogiar muito o texto extra que tem aqui do Cristino Apichana. Então, a gente tem um prefácio, a gente tem, acho que, três pós-fáceos e tem o texto, né, integral. Aqui a gente tem, então, a história de Macunaíma, esse indígena, filho do medo da noite, com essa mulher indígena que logo falece. E a gente tem a história desse garoto crescendo, se desenvolvendo bastante sexualmente e perdendo o seu amuleto da sorte, que é o Muiraktan, indo atrás dele, atrás do peruano, peruano? Você não me lembra? É peruano? Não é peruano. Enfim, não me lembro da sua novidade. Venceslau Pietro Pietra. E ele vai atrás desse Venceslau, que é um piamã, que come, um gigante que come pessoas e tudo mais, e a gente acompanha esse processo em que ele viaja por todo o Brasil, ele perde as características que o tornavam indígena, ele se descaracteriza, né, durante toda essa história, porque ele entra em contato com a civilização. Esse livro aqui tem tanta importância para a antropofagia, né, para a ideia da Semana de Jéssia, moderna de 22, e que eu tinha muita curiosidade em ler. Mas eu preciso dizer, é um texto difícil, eu só consegui ler porque eu acompanhei a playlist de leitura da Tati, do Valer um Livro. Então, fica essa indicação para você que quer ler ou que não conseguiu ler. E o que eu amei no texto extra do Cristino Apichana é que ele faz a crítica do racismo de Maru de Andrade, ele fala da parte prática do que esse fortalecimento de pensamento de que o indígena é preguiçoso e de que todos os povos indígenas são um. Tem na imagem do indígena brasileiro, mas ele faz isso com uma classe, com uma elegância, sem um teor de cancelar Maru de Andrade, que eu achei impecáveis. Eu quero escrever uma crítica assim algum dia. E essa foi minha última leitura do ano. Não sei dizer se eu gostei ou se eu não gostei, tá? Foi uma experiência de leitura muito diferente do que eu estou acostumada, então eu preciso de um tempo para elaborar. Foram então muitas leituras. Eu acho que existe um destaque que é muito evidente para mim. Em Moderato Cantabile e O Avesso da Pele foram minhas leituras favoritas, colocadas ali no coraçãozinho desse ano. Essas são as que eu mais indico, mas assim, Macunaima eu acho que é uma experiência com certeza única na literatura brasileira. Vale ler. Amora eu já havia lido e indico muito também. O Rui Duarte foi uma delícia. Enfim, foi o mais incrível de leituras, tá? Teve ali um arrasto com Vigiar e Punir, teve um momento ali de tristeza com Isaú e Jacó, mas no final das contas por um motivo ou outro foram todas leituras que valeram muito a pena fazer, né? Acho que com exceção do Muro, dá para dizer que todas. Ai gente, desculpa, eu realmente não entendi o ponto desse quadrinho, não entendi. Se você gosta muito dele, por favor, me diga por quê. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse retorno. A gente já está aqui há mais de meia hora, perdão por ser prolixa. Não deixem de dar um like por causa disso, não deixem de se inscrever no canal. Um beijo enorme para vocês e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí